De volta com a formação de alunos em direção e manuseio de máquinas pesadas. Vamos conferir mais um pouquinho dessa matéria. E hoje o Agrotoc veio até a Fazenda Triunfo em Barrolândia. Nós viemos gravar aqui para a matéria do Agrotoc o curso de operadores de máquinas que está acontecendo pela Escola de Profissionais Smart de Santa Catarina. Estou aqui já com o professor Clayton, que é quem está ministrando esse curso. E aí Clayton, fala aí para essa turma que a próxima turma já está por vir. Bom pessoal, fazer um chamado para a próxima turma, está aqui em Palmas, Gurupi e Barrolândia. Gostaríamos muito a presença de vocês, contamos com a presença de vocês. Até porque a tecnologia hoje em dia está muito avançada e o operador depende dela para ter um bom sucesso na sua carreira. É isso. E esse curso aqui está finalizando com mais de 20 alunos, mas as próximas etapas já estão por vir. As matrículas já estão abertas, né? Exatamente. Só aguardando o próximo evento e o Agrotec vai estar aqui junto com a gente. Olha aí, estamos juntos. Agora a gente está aqui em uma máquina pulverizadora. que vai ser manuseada também por uma mulher. E eu vou conversar aqui com a Leia, que é uma das participantes aqui do curso que está acontecendo. E Leia, você já andou em várias máquinas aqui. Quais são as máquinas que vocês estão aprendendo a operacionalizar hoje? A gente está aprendendo na colheitadeira, né? Os tratores e pulverizador. E amanhã vai ser no drone. E dessas que você já manuseou hoje, você já tinha pego alguma antes? Tinha ideia? Como é que está se saindo aí nesse primeiro momento do curso prático? As máquinas têm bastante tecnologia, né? Eu já tinha andado com um trator, só que esses são bem mais, tem bem mais tecnologia, né? E estou gostando muito. E qual que é a expectativa, Leia, até o final do curso? A expectativa é aprender bastante, né? Para poder colocar em prática. Você quer colocar em prática o como? Quer trabalhar assim nas fazendas, prestar serviço? De repente, né? Surgiu uma oportunidade. Leia, e como mulher, o que você fala diante das... Às vezes as pessoas discriminam, né? Mulheres que trabalham no pesado. E o que você fala sobre isso? Porque você já dirige como motorista, como outras funções que são mais conhecidas como função para homem, né? E agora, numa máquina pesada, o que você diz disso? Eu acho que mulher, ela pode estar onde ela quer estar, né? E se você tiver vontade, faça. Tendo força e conhecimento? Com certeza. Aí, mais um desafio aí, mais uma mulher aqui no curso de operadores de máquinas pesadas. E a gente vai ter aí mais um pouco e conversar também com outros participantes. Conversando agora com Carmelita, que é uma das participantes aqui do curso também. Mais uma mulher integrante nessa equipe de mais de 20 profissionais sendo capacitados com máquinas pesadas. Carmelita, você, como que você descobriu esse curso? E o que despertou você a fazer? Eu vi no Instagram, sempre tive vontade de conhecer essa área. Nunca pratiquei, nunca entrei dentro de uma máquina dessa primeira vez. Mas está sendo incrível conhecer uma nova área. Futuramente, quem sabe, né? Esse é o projeto, né? E após iniciar, você fez ontem a aula teórica, hoje fez a prática, já uma parte da prática. E após iniciar, você viu que realmente é o que você quer? Sim, ixi, boa demais. Sim, é algo que me chamou a atenção, né? Algo que, para futuramente ter uma rendinha melhor também. Porque são várias áreas, né? Nós estamos no trator, né? Tem também o pulverizador e também tem a colheitadeira. Nós pegamos essas maquinárias aí até agora. Espero conhecer mais, eu sou curiosa. Bacana, né? Nós temos mulheres aí querendo aprender mais do trabalho no campo. E mais uma profissional aí sendo habilitada para entrar no campo agrícola aí com máquinas pesadas. Tchau, 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 tchau. Mais uma vez, com a escola de Santa Catarina, a Smart Operações de Máquinas, a escola de profissionais. Estou falando agora com o coordenador do curso, o Radamés. Ele vai falar para a gente sobre as normas regulamentadoras que o curso entrega ao aluno no final da capacitação. Radamés, são quantas normas que eles recebem ao final da capacitação, do treinamento? Então, hoje o aluno para se formar operador, ele precisa ter obrigatoriamente 3 NRs no seu certificado. Porém, a Smart, ela é hoje a única escola do Brasil a formar o aluno com 7 normas regulamentadoras. Então, são 7 NRs que vão no certificado do aluno. E aqui também o aluno tem a possibilidade de, se ele quiser ter essas NRs 5 anos renováveis gratuitamente, a escola também tem esse processo onde o aluno pode fazer um curso um pouco mais completo, ter mais horas no seu certificado, ter acesso a uma plataforma, vai ter um certificado diferenciado. E são mais 5 anos de NR que ele não vai precisar se preocupar em estar renovando, né? Porque o curso que ele faz, ele não tem validade. Para o resto da vida, ele vai ser um operador. Agora, as normas regulamentadoras, todos os anos, eles têm que ser renovadas, né? Para ele poder estar continuando exercendo a profissão, né? Bacana. Então, a gente vai ver isso aí. Eles vão receber essas normas por 5 anos gratuitamente, com o valor que eles já vão estar inclusos. Exatamente. Na verdade, a gente faz dois pacotes separados, né? Nós temos o operador tradicional, nós temos o operador premium, né? Então, aqui, quando nós ofertamos o operador premium para eles, nós mostramos todos os benefícios. E aí, o aluno opta por fazer ou não, tá? É claro que o operador tradicional, ele não perde em nada, né? Ele continua com a mesma validade, ele vai conseguir trabalhar normalmente na profissão. Porém, se ele optar em ser um operador premium, isso pode aumentar um leque maior de oportunidades de emprego para ele. Até porque o empregador, a pessoa que vai dar oportunidade para ele, essa pessoa também vai ter uma facilidade, né? De não precisar estar renovando a NR do seu funcionário, entendeu? Foi concluído aí esse curso que foi extremamente importante aí para quem tinha o sonho, o desejo de manusear uma máquina pesada, inclusive as mulheres que tiveram grande participação. E a empresa Smart informou que haverá novos cursos vindo por aí. Quem tiver interesse, já procure a Smart Escola de Profissionais. E o Agrotoc foi recebido no curso de máquinas pesadas. Muito bem, agradecemos a toda a equipe da Smart Escola de Profissionais por nos permitir acompanhar a formação. Parabéns a toda a turma. E você que tem uma empresa e quer divulgar o seu produto aqui no Agrotoc, entre em contato pelo telefone 63 99 50 04 16. E não esqueça de nos seguir pelas nossas redes sociais. Arroba RedeTV UnderlineTO Arroba Agrotoc Oficial E arroba Amanda Oliveira Jornalista Obrigada pela sua companhia e até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.